O tema é bonitinho, né? Oi, gente. Fala-se oi pro curso lá. Fica nesse YouTube. Tô aqui na festividade da congregação. Mas é lindo, né? Ai, eu me unido. Mas é lindo, gente. Dá uma filmada aqui. E agora esse aqui eu vou pular no meu canal. Esse aqui vai colocar no meu canal do YouTube. Oi, Jales. Gente, é a cara do Jale. Porque ele não quer aparecer. Aqui está... Gente, eu tô tampando a minha cara. Gente do céu. Hoje estamos aqui. Na festa aqui da igreja. Essa aqui tá querendo fugir, mano. A boca. A caixa de água. Aqui tem umas irmãs. Aqui tem as irmãs lavando a vasilha. Dona Maria. Não é, Dona Maria? Não é, Dona Maria? Aí aqui temos uma farofa. Olha só. A Kelly tá lanchando. Esse aqui vai pro canal do YouTube. Olha aí, gente. Esse aqui. Esse aqui. Olha aí. A Jurema. Gente, vocês estão falando coisa que vai pro canal. Gente, estamos tudo perfeito aqui. Aqui. E aí? Tchau, tchau.